Boa tarde. Nós vamos falar aqui um pouco da Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque da Cidade. Um dos nossos objetivos é justamente a pesquisa científica, a educação ambiental e a preservação. Então, todo o trabalho da Unidade de Conservação é voltado justamente para atingir esses três objetivos. Pesquisa, ensino e justamente a proteção ambiental. A gente faz um pouco o que a universidade faz, pesquisa, ensino e extensão. Então, todo o trabalho, toda a gestão dessa unidade é voltada para a consolidação desses objetivos. O parque tem uma área em torno de 150 hectares, embora a gente proteja uma área em torno de 800 hectares, que é a área da Zona de Proteção Ambiental. Aqui, Natal, tem 10 Zonas de Proteção Ambiental. Duas delas são Unidade de Conservação. E nós estamos inseridos na ZPA2 e nós temos a Unidade de Conservação Parque da Cidade, que é um projeto de Oscar Niemeyer e tem toda uma estrutura consolidando esses objetivos. O parque tem vários projetos ligados à questão da preservação, da questão da pesquisa científica e da questão da educação ambiental. Nós temos um centro de educação ambiental, onde ele trabalha junto com as escolas, junto com os grupos, formando multiplicadores na área ambiental. Então, cada grupo, cada escola, ela recebe um planejamento individual, ela recebe um tratamento que é feito para atender aquela escola, aquele público. E cada escola que frequenta o parque, nós formamos multiplicadores, para que saia dali multiplicadores na área ambiental, que as pessoas, tanto os professores, como os alunos, como os grupos, possam fazer esse trabalho na sua escola, na sua comunidade, e usando a Unidade de Conservação como um grande espaço de justamente ter essa concepção da educação ambiental e a prática da educação ambiental. O parque tem todo um trabalho na questão do manejo, na questão da preservação ambiental. Então, cada visitante que entra no parque, ele tem acesso a diversas trilhas, e essas trilhas, elas são trilhas tanto pavimentadas, que a gente tem cinco trilhas pavimentadas, como também aquelas trilhas naturais no interior da Mata Atlântica. Então, a gente atende tanto aquele público que chega a partir das 5 da manhã até as 18 horas, que tem acesso a diversas trilhas. Também nós temos agendamento que é feito com o setor de manejo, com a guarda ambiental, no interior da Mata, naquela Mata mais fechada, naquela trilha mais fechada, que também tem um turismo de aventura, o conhecimento daquelas espécies. Então, nós temos um trabalho também de reconhecimento de toda essa parte de preservação e também de conhecimento das nossas espécies, tanto a fauna como a flora da unidade de conservação. Isso é um pouco do que eu falei, de como é feito o trabalho da educação ambiental, que é um trabalho individualizado, onde cada grupo, cada escola, é feito um planejamento, o coordenador vem à unidade de conservação e faz todo aquele planejamento individualizado atendendo aquele público-alvo. Não é atendido de maneira generalizada, e assim de maneira individualizada, cada escola e cada grupo que frequenta a unidade de conservação de proteção integral. Nós temos uma biblioteca, que é a única biblioteca do Nordeste que ela não fecha, ela abre todos os dias da semana, de domingo a domingo, feriado, e nossa biblioteca, ela tem um acervo muito grande de literatura ligada à questão ambiental, à questão literatura em braile. Nós trabalhamos também com deficiente, fazendo a integração. O deficiente também tem condições de visitar o parque, de sentir o parque, de conhecer as espécies. Então, nós temos todo um trabalho, além de acervo na área ambiental, mas temos também literatura em braile e literatura infantil. E tem diversos projetos que acontecem dentro da biblioteca, que aproximam justamente o leitor ao escritor. Então, nós temos um projeto, O Escritor Vem ao Parque, que a gente traz escritores para conversar com os seus leitores, para mostrar, divulgar o livro. Então, tem todo um projeto voltado. Temos também ações de educação ambiental, como o Mamulengo, diversas atividades. E temos também sala de estudo individual, que é aberta todos os dias da semana. E tem uma quantidade muito grande de pessoas que vai à unidade de conservação estudar e também tem esse espaço, que é aberta todos os dias do ano. Aqui são as trilhas naturais, que são aquelas trilhas que acontecem no interior da Mata Atlântica, porque o parque é uma reserva da biosfera da Mata Atlântica. Então, a gente tem várias trilhas para todos os tipos de público, desde o idoso, da criança, aquele pessoal que quer fazer mais o turismo de aventura. Então, a gente tem cada trilha que atende a essa demanda. Essas trilhas são feitas com agendamento. E nós temos também as outras trilhas que são abertas normalmente de 5 às 18 horas, de domingo a domingo. O parque, por ser uma unidade de conservação de proteção integral, nós temos um centro de produção de mudas. Então, o parque se preocupa desde a preservação, como também a recuperação de todas as áreas degradadas. Nós temos um projeto que é plantar 50 mil mudas nos próximos anos. Dessas 50 mil mudas que o parque pretende plantar nos próximos anos, até o final do ano, até o final de 2019, nós vamos atingir o plantio de 12 mil mudas, chegando a esse patamar de 50 mil mudas nos próximos anos. Todas essas mudas, elas são produzidas na unidade de conservação, elas são coletadas na unidade de conservação, porque a gente só pode plantar mudas nativas. Então, a gente tem desde o processo de coleta, até o processo de produção de mudas, e até o projeto de recuperação de áreas degradadas. Nós temos o mapeamento de toda essa área, aonde precisa ser recuperada, e aí o plantio dessas mudas acontece nessas áreas de recuperação. Então, esse é um projeto que a gente tem desde a concepção da coleta da muda, chegar àquele tamanho adequado para introduzir, aí ela é introduzida nessas áreas que são degradadas, e que a gente, nos próximos anos, a gente vai chegar a recuperar com essas 50 mil mudas plantadas na unidade de conservação de proteção integral. O parque é um projeto que integra duas áreas da cidade natal. Nós temos a região sul, que é a região dotada de melhor poder aquisitivo, de melhor infraestrutura, e temos a região oeste, que é a região mais carente de infraestrutura urbana. Então, o parque interliga duas regiões administrativas da cidade. A gente faz a interligação em torno de 17 bairros, 10 da região sul, 7 da região sul e 10 da região oeste, interligando 17 bairros, atingindo uma população superior a 400 mil, e população de característica completamente diferente, e que o parque integra fazendo atividades voltadas para essas duas regiões. Inclusive, o parque permite a ligação entre as duas regiões através de ciclovia. Nós temos faixa destinada à bicicleta, onde muita gente trabalha na região oeste, trabalha na região sul e mora na região oeste, e faz essa interligação através do parque, que a gente tem 5 quilômetros de ciclovia, que são abertos também de domingo a domingo. As pessoas que também não têm a bicicleta podem ir lá no parque e fazer o aluguel e fazer todo esse percurso. Então, o parque permite também a integração de duas áreas da cidade de extrema importância, a região sul e a região oeste. Então, o parque tem também essa característica bem interessante de a gente estar trabalhando com populações de característica diferente, de estrutura diferente e procurar harmonizar essa estrutura onde atenda esses dois lados da cidade. É um projeto que, quando Oscar Niemeyer concebeu, um dos objetivos era a integração das cidades e áreas completamente diferentes de característica, tanto socioeconômica, como também de característica de infraestrutura urbana. Um dos objetivos da unidade de conservação é a pesquisa científica. Então, o parque, ele apoia a pesquisa científica na unidade de conservação. O parque é um grande laboratório de pesquisa científica. Inclusive, nós temos uma revista de pesquisa científica onde a gente publica os trabalhos de pesquisa científica na universidade. Recentemente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com uma pesquisa no parque sobre o lagartinho de foliço, que, inclusive, é o símbolo da cidade natal. E foi detectado que, na unidade de conservação, em uma área específica, a incidência do lagartinho é 27 vezes maior do que em qualquer área do parque. Então, a gente fornece esse espaço para diversos trabalhos de pesquisa científica. E esse trabalho de pesquisa científica vem também nos aprofundar no trabalho de educação ambiental, de conscientização ambiental, de manejo. Então, o parque é um grande laboratório de pesquisa científica que já justamente está dentro dos seus objetivos, que é educação, pesquisa e preservação. Recentemente, em virtude de todo esse trabalho que é feito ligado à questão da educação ambiental, da preservação e da pesquisa científica, o parque foi reconhecido agora no mês de junho de 2019 como posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. É um título que é reconhecido pela Unesco como espaços que trabalham pelo menos dois componentes, educação e preservação. E o parque, ele trabalha três componentes, preservação, educação ambiental e justamente a pesquisa científica. Então, em virtude do parque ter sido avaliado o que faz muito bem esses três objetivos da unidade de conservação, o parque recebeu esse título da Unesco como o centro de uma reserva da biosfera da Mata Atlântica. Então, a unidade de conservação ela consolida esses objetivos. O objetivo da preservação, da educação e da pesquisa científica. O parque, ele tem um grande diferencial. Por ele ser uma unidade de conservação, nós temos justamente a consolidação desses objetivos. Então, todo o trabalho que é executado na unidade de conservação Parque da Cidade, ele é executado para consolidar a questão da preservação de uma zona de proteção ambiental da cidade, que é uma área que abastece 65% da água da cidade. Então, a importância que a gente tem de preservar essa área é justamente a importância do bem mais rico que a gente tem, que é o tesouro que está naquela área todinha, que é o manancial, que abastece 65% da nossa cidade. Então, além dessa questão da preservação, da educação ambiental, da pesquisa científica, o parque também protege esse tesouro, que é a água de qualidade que nós temos na nossa cidade. Então, voltado justamente para a recuperação de área degradada, é que o parque tem esse projeto de, no próximo ano, nos próximos anos, plantar 50 mil mudas, onde esse ano a gente atinge essas 12 mil mudas. A coleta, a produção é toda feita na unidade de conservação. Nós temos também, como já falei, o Centro de Educação Ambiental que trabalha com as escolas individualmente. E o parque, por ser um espaço que a gente trabalha a cidade, quem visita o parque não tem só a conotação de conhecer a unidade de conservação. A gente tem o objetivo de criar multiplicadores na educação ambiental do município de Natal. Então, no nosso plano diretor, Natal é zoneado em zona de adensamento básico, zona de proteção ambiental e zonas adensáveis. Inclusive, a gente está no processo de revisão. Mas todas essas áreas aqui são as 10 zonas de proteção ambiental onde o parque está aqui. E essas 10 zonas de proteção ambiental, se a gente observar até pelo mapa, ela representa 37% do município Natal. Então, o que dá ao turista que visita a cidade, o que dá ao natalense essa cidade que todo mundo gosta, que muita gente que não conhece e visita Natal volta e muita gente começa a morar na cidade porque tem essa qualidade de vida, é justamente porque nós temos todo esse cinturão de proteção ambiental, que são as 10 zonas de proteção ambiental, que ela dá uma qualidade de vida tanto na questão da qualidade da água na questão do nosso clima, a preservação dessas áreas é de extrema importância. E nós temos a ZPA1, que é justamente o parque da cidade, que é uma área que a gente protege em torno de 800 hectares, embora a área que o parque tem a sua titularidade, nós temos uma área de 152 hectares. Nós temos a ZPA2, que é o parque das Dunas, que é uma área que desde Ponta Negra até o farol de Mãe Luísa, é uma área que forma um cinturão de proteção ambiental. Nós temos a ZPA3, que é a área do rio Pintibu, nós temos a ZPA4, que é o cordão no Nado Guarapes, que é outra área de extrema importância para a cidade, nós temos a ZPA5, que é o Lagoinha e a questão de Ponta Negra, toda aquela área ali, que é uma área que além da questão turística, é uma área de extrema importância para a preservação urbana do nosso município. Nós temos a ZPA6, que é conhecida mundialmente, que é o Morro do Careca, que além de ter a beleza turística da nossa cidade, é uma zona de proteção ambiental integrada nessas dez zonas de proteção ambiental, que dá justamente à cidade, além dessa beleza natural, mas também essa qualidade de vida que os natalenses e os turistas tão bem conhecem. A ZPA7, que é o Forte do Resmagos, que ali aponte Nilton Navarro, que é outra área de proteção ambiental, que também é uma área turística e que, através agora da discussão do plano diretor, a tendência é que essa área seja fortalecida como equipamento turístico à cidade, onde as pessoas possam conhecer. A ZPA8, que é o estuário do Rio Potegê, inclusive existe projeto da criação do Parque dos Mangues, que é uma área de extrema importância, tanto para a questão de qualidade do ar, como a questão da água, como a questão também de usar todo aquele espaço como potencial turístico para a cidade, é uma área de extrema importância que também tem a questão da proteção. Nós temos a ZPA9, que é a entrada da cidade, que vem do aeroporto, e é uma área que tem um complexo de lagoas muito bonito, mas que a gente precisa explorar isso como turístico, a gente precisa mostrar tanto ao natalense como ao turístico essas ZPA. E essa área aí é de extrema importância para a população. E temos a ZPA10, que é na Via Costeira, que é justamente o farol de Mãe Luísa. E o parque, nós criamos o circuito ambiental que percorre todas essas dez zonas de proteção ambiental, e nós incluímos mais o Baobá do Poeta e o Bosse das Mangueiras, que é outra área do município natal, que nós estamos, trabalha a questão da proteção ambiental. Então, só para fortalecer o que foi dito aqui, que nós vamos abrir um espaço para o achorno Zé Roberto, que tem diversos projetos de educação e pesquisa científica na Unidade de Conservação, ele vai apresentar um pouco os projetos que são inéditos no país e que tem na nossa unidade parte da cidade. Mas só reforçando o nosso objetivo, que toda essa atividade da Unidade de Conservação, ela é feita para consolidar a educação ambiental. Como o Natal tem o primeiro centro de educação ambiental de referência à educação ambiental no município, a gente trabalha com as escolas, tantas escolas do município, escolas particulares, universidades, formando multiplicadores na área da questão ambiental. Nós temos também, como foi colocado, a questão da preservação, onde o parque tem mapeado todas as áreas degradadas e nessas áreas degradadas o parque tem um projeto de recuperar, plantando 50 mil mudas nos próximos anos e até o final do ano atingindo as 12 mil mudas, recuperando todas as áreas degradadas da Unidade de Conservação. E o terceiro projeto e objetivo da Unidade de Conservação é a pesquisa científica, que recentemente nós inauguramos no Dia Mundial do Meio Ambiente um centro de experimentos de pesquisa científica da Mata Atlântica. E nesse espaço a gente faz toda a coleta de semente, introduz na nossa Unidade de Conservação e a partir daí nós introduzimos na recuperação dessa área. E a pesquisa científica que nós trabalhamos com as diversas universidades, que são o trabalho de pesquisa científica que é feito no parque, como um grande laboratório de pesquisa científica na Unidade de Conservação. Eu vou passar para a Zé Roberto, que vai falar dos outros projetos que a gente tem no parque e divulgar um pouco do trabalho de pesquisa científica que é inédita na nossa Unidade de Conservação. Gostaria de dar um bonde ao prefeito, parabenizar pela presença e dizer que todo esse trabalho que é feito na Unidade de Conservação do Parque da Cidade é em virtude das condições que a Prefeitura dá, que tem uma equipe comprometida em fazer um trabalho que é comprometido com a população, mas a administração de Álvaro Dias está cada vez mais fortalecendo na questão ambiental, na questão da preservação e na questão justamente manter a qualidade de vida para a nossa população. Inclusive, nós estamos em processo de revisão do plano diretor que vai proporcionar uma cidade sustentável, uma cidade que vai ter um crescimento, mas um crescimento justamente voltado para harmonizar o crescimento com sustentabilidade. Isso é o grande desafio e é o norte da administração do prefeito. que vai ter Bom, boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Nessa minha parte eu vou falar um pouquinho sobre algumas atividades educativas que são realizadas no âmbito do Parque da Cidade. O Parque da Cidade, como já foi falado, ele trabalha com o trinômio Preservação, Pesquisa e Educação. Há uma série de atividades educativas que são realizadas constantemente pelo Parque da Cidade. O que eu vou falar aqui, vou destacar algumas atividades que são feitas com o tema Astronomia e Ciências Afins. E a primeira coisa que a gente pergunta quando a gente se depara com essa ideia de Astronomia no Parque, é pensar, bom, Astronomia é principalmente observar os corpos celestes, os astros noturnos. Mas o Parque, ele fecha às 18 horas. Então, como isso é possível? O Parque fecha às 18 horas porque, cumprindo seus objetivos de preservação, ele tem que preservar também a fauna local, que é composta principalmente por vertebrados e pequeno porte, que tem hábitos noturnos. Ou seja, a partir de 18 horas, os verdadeiros donos do Parque aparecem para fazer suas atividades. Então, como é que a gente pode fazer atividades de Astronomia num parque que fecha às 18 horas? Eu trabalho com divulgação e educação em Astronomia há muitos anos. Há uns 10 anos, eu tenho trabalhado junto com planetários. Planetários, como vocês sabem, são aqueles simuladores do céu. Eles diferem dos observatórios porque, nos observatórios, todos os dois têm formato de cúpula, o planetário e o observatório. Mas o observatório tem uma cúpula que se abre e sai um telescópio para você observar o céu noturno. O planetário, a cúpula é permanentemente fechada e, na sua superfície interna, é uma tela de projeção que faz uma simulação do céu. E eu trabalho com esses espaços há muito tempo. E com a garotada, a garotada de todas as idades, a gente está trabalhando conceitos, temas de Astronomia, estruturas do Universo. A gente tem sempre a necessidade de falar sobre dimensões do Universo. Todo mundo sabe que o Universo é enorme, mas saber quanto ele é grande exige a noção de escala. Uma coisa que a gente se depara constantemente no nosso trabalho. Trazer para a população a ideia de escala para que eles tenham a noção de tamanho, um pouquinho melhor, do tamanho do Universo. Tamanho não somente em termos de espaço, mas também de tempo. Nós somos acostumados com dimensões que são da ordem de alguns quilômetros, dezenas, centenas de quilômetros. E dimensões de tempo que são da parte de anos, décadas ou séculos. Se passar muito disso, a gente já perde a noção, a gente já fica confuso, porque foge da nossa experiência diária. E a Astronomia lida com dimensões de espaço e de tempo absolutamente gigantescas. Por isso, é importante a noção de escala. E nós trouxemos, então, para o Parque da Cidade, duas escalas diferentes. A primeira escala foi uma escala de distância, uma escala de tamanho. Nós trouxemos para o parque uma escala do Sistema Solar. Nós pegamos o planeta do Sistema Solar, que é só um pedacinho da nossa galáxia, que é uma entre bilhões de galáxias. Nós trouxemos essa parte para o parque, para uma das trilhas pavimentadas do parque. O parque tem várias trilhas pavimentadas, onde as pessoas caminham, andam de bicicleta. Numa dessas trilhas, que está aí destacada em amarelo, a gente colocou o Sistema Solar. Colocamos lá o Sol, os planetas de Mercúrio até Netuno. Colocamos também o cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, e o cinturão de Kuiper, depois de Netuno. E mais alguns planetas anões. Por isso que essa escala contém do Sol até Plutão. Plutão é um planeta anão agora, para a astronomia. E essa escala contempla ele também. Então, nessa escala, que aqui tem uma foto dela, ela se compõe. É bastante simples. Todas as iniciativas, vocês vão ver, são bastante simples. Nada com recursos muito elevados. Pelo contrário, elas têm um impacto educacional, como a gente vai mostrar. Muito bom. Mas os recursos usados para instalá-las é muito pequeno, muito baixo. Essa escala, ela se compõe por placas. A primeira placa é a própria placa do Sol. E as outras placas, os demais corpos celestes, todas em suas posições relativas ao Sol. Numa escala de tamanho. Como se eu tivesse feito uma maquete do Sistema Solar e trazido para o parque. Nessa escala, nesse Sistema Solar no parque, ela é composta por 11 tótens, cada um representando um corpo celeste. Se estendendo por um espaço de 875 metros, pouco menos de um quilômetro. Onde o Sol, nessa escala, nesse Sistema Solar, vai ter 206 milímetros de diâmetro. Aproximadamente o tamanho de uma bola de vôlei. E se o Sol tem o tamanho de uma bola de vôlei, naturalmente todos os planetas, todos os corpos celestes vão ser muito menores. Isso está indicado nas placas. As placas têm uma série de informações, trazem uma série de curiosidades, informações interessantes sobre os planetas. Tudo isso feito para pessoas de qualquer idade, qualquer faixa de escolaridade. E esse Sistema Solar, portanto, ele está em uma escala de 1 para 7 bilhões. Ou seja, o Sistema Solar verdadeiro é 7 bilhões de vezes maior do que o que tem no parque da cidade. E para ajudar os educadores, porque várias escolas, tanto municipais quanto estaduais, escolas públicas quanto escolas privadas, levam seus estudantes para caminhar nessa escala do Sistema Solar. Para ajudar os educadores, a gente criou um material de apoio na web, dividido em Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, para que o educador possa, antes da sua visita, ou depois, se preferir, aprofundar-se um pouco mais no tema, tem mais detalhes, para que ele saiba o que ele vai ver, como ele pode trabalhar isso com seus estudantes, independente da faixa de escolaridade dele. Tem para todas as faixas de escolaridade. Bom, a trilha do Sistema Solar, aqui tem um mapa simplificado das principais trilhas pavimentadas do parque da cidade. Ali, o centro de visitantes e o estacionamento ficam do lado da Avenida Omaro Grade, do lado da zona sul da cidade. E do outro lado, a outra entrada é a entrada do bairro de Cidade Nova, no outro extremo da cidade. E aqui, esses tracinhos aí, são as principais trilhas pavimentadas que os caminhantes do parque usam de segunda a domingo para passear pelo parque. A trilha do Sistema Solar, ela fica entre o centro de visitantes e aquele ponto de descanso ali. Ela percorre os 875 metros até ali. Boa parte dos visitantes do parque, a gente percebeu, gosta de entrar, estacionar seu carro, sua bicicleta, enfim. Entrar pelo parque por esse lado, percorrer ou do centro de visitantes ou do estacionamento até aquele ponto e voltar pelo sentido contrário. Ou eles percorrem a trilha do Sistema Solar e voltam na outra trilha, ou entram por essa trilha e depois voltam pela trilha do Sistema Solar. Eles usam as duas trilhas principalmente. Então, a gente percebeu que poderia colocar uma outra escala na trilha seguinte, na trilha de volta. E essa escala que a gente colocou lá foi, portanto, uma escala de tempo. Eu falei que para trabalhar com noções de grandeza no universo, a gente precisa conceber as noções de distância, noções de espaço e noções de tempo. E aí, na outra escala, então, a gente fez uma segunda trilha, chamada trilha da vida, que é uma escala de tempo. Na primeira, a gente caminhou pelo espaço. Cada passo que o visitante dava naquela trilha do Sistema Solar equivalia a mais ou menos 6 milhões de quilômetros no espaço verdadeiro. Isso a gente usa até como forma de estimular as pessoas para caminhar. Você está com preguiça de caminhar no parque? Você pensa, olha, cada passo que você dá são 6 milhões de quilômetros lá no espaço. Então, vamos andando. Vamos caminhando mais, que vale a pena. E, no outro sentido, a gente tem uma trilha de tempo, uma escala de tempo. Essa escala é também composta por placas que vão trabalhar uma outra escala, uma dimensão temporal. As placas são autoexplicativas, mas a gente vai ver, também pode haver visitas guiadas. E ela vai contar, essa trilha da vida, vai contar a história da vida na Terra. Mas a história é a partir dos primeiros organismos pluricelulares, primeiros organismos com várias células, até a biodiversidade que a gente encontra no planeta hoje. Então, ela comprime 635 milhões de anos num espaço de 900 metros, que é a extensão dessa segunda trilha, a trilha da vida. Composta por 18 placas. E, nessa trilha, cada passo que o visitante der vai equivaler a 700 mil anos. É como se você estivesse viajando no tempo, e cada passo que você dá na trilha equivale a 700 mil anos numa escala de tempo biológica. Podem ser feitas visitas guiadas por biólogos, por ambientalistas, pessoas que trabalham no próprio parque, ou visitas espontâneas, já que as placas, tanto do Sistema Solar quanto da trilha da vida, elas são autoexplicativas. Qualquer pessoa, ela é escrita de tal maneira que pessoas de todas as faixas etárias possam ler e compreender o que está escrito. Mas também podem ser feitas visitas guiadas. Aqui, há um exemplo de uma visita guiada por um biólogo que está orientando um grupo para percorrer a trilha da vida. Bom, e já que a gente está falando de tempo, tem uma outra instalação que foi feita no parque também, que foi montada no parque, que foi um relógio de sol. A foto aqui, inclusive, com a presença do prefeito, na inauguração do relógio de sol do parque da cidade, que fica perto do viveiro de mudas, que foi comentado aqui pelo Carlos, né? Viveiro de mudas. Nas vizinhanças dele, a gente instalou um relógio de sol. Vocês podem pensar, relógio de sol já existe em Natal, né? Tem aquele lá em Areia Preta. É verdade. Na verdade, a cidade do sol, né? Como chamam a nossa cidade, deveria ter vários relógios de sol. Dá para ter bastante. Relógio de sol é um equipamento com um impacto didático muito grande para trabalhar vários tipos de conhecimentos diferentes em sala de aula. E o relógio de sol do parque da cidade, que fica no viveiro de mudas, ele difere daquele relógio de sol que está lá em Areia Preta. Porque ele é muito mais didático. Ele explica muito mais o que você está vendo. Um relógio de sol, ele se compõe, em geral, por essas duas primeiras coisas aqui. O gnomo, que é o marcador dele, o ponteiro dele, propriamente dito, todo relógio de sol vai ter que ter um. E as linhas horárias. Isso é o que tem lá no Diário de Areia Preta e é o que você vai conseguir olhar. É só chegar lá e tentar entender o que está acontecendo. Mas os relógios de sol completos, eles também têm o que a gente chama de mobília. A mobília é um painel de explicações sobre o relógio solar. Como funciona o relógio solar? Da onde eles vieram? É um dos instrumentos mais antigos já criados pelo ser humano. É um relógio solar. Nós sentimos a necessidade de medir o tempo há muito tempo atrás. O relógio de sol foi uma das mais antigas criações. Da onde eles vieram? Como eles funcionam? Por que é que, às vezes, a gente olha a hora de um relógio solar e percebe que a hora está diferente do nosso relógio? Isso o relógio de Areia Preta, infelizmente, não diz. Mas esse aqui fala. Porque a hora que a gente vê, a hora marcada por um relógio de sol, é a chamada hora solar. Ou hora solar verdadeira. É o tempo verdadeiro. Mas o tempo que os nossos relógios marcam não é o tempo verdadeiro. É o chamado tempo médio. Ele se baseia num astro fictício. Um sol fictício. Pouca gente sabe disso. Por isso que a hora do relógio de sol, dependendo da época do ano, ela muda. Ela não se encaixa exatamente. Tem uma pequena diferença com o relógio de bolso, o relógio de celular, o relógio de pulso da gente. Gente, a mobília do relógio de sol do parque, ela explica essa diferença, explica por que ela acontece. E ainda mostra uma maneira de você rapidamente converter, ver a hora para saber, olhando a hora do relógio de sol, sem precisar de nenhum celular, de nenhum relógio de bolso, de pulso. Você olha para a hora do relógio de sol e olhando a mobília, você pode saber exatamente que horas são na hora média, a hora que a gente usa para os nossos compromissos. Bom, uma outra instalação que foi colocada no parque também foi um observatório. E talvez isso entre em contradição com o que nós já falamos antes, de que se o parque fecha às seis horas da tarde, como é que a gente pode colocar lá um observatório? Bom, tem dois tipos de observatórios diurnos. Dois tipos de observatórios diurnos que podem ser colocados num parque público. observatórios que vão ser usados durante o dia, não para o céu noturno. O primeiro observatório diurno é o observatório solar. Aquele que vai dispor de telescópios especiais feitos para a observação do Sol. Não é um telescópio qualquer, é um telescópio específico construído para este fim. Já que, se você olhar para o Sol, a vista desarmada é extremamente perigoso. Imagina com um instrumento óptico. Mas existem telescópios específicos, que são os telescópios solares, que podem ser usados para fazer um observatório solar. Só que esses instrumentos são bem mais caros do que um telescópio comum. E não foi isso que a gente colocou no parque, embora a gente tenha até vontade de fazê-lo. Mas não foi isso que a gente colocou no parque no momento. Foi uma coisa muito mais simples. Foi um outro tipo de observatório. Eu falei que a gente pode, durante o dia, observar o Sol através de um telescópio apropriado, um observatório solar. Mas tem uma outra coisa no céu que a gente, no céu diurno, que a gente normalmente negligencia, mas que vale a pena observar, sim, tem uma importância muito grande nessas questões ambientais, inclusive, que são as nuvens. Pouca gente dá bola para elas. Mas, se as nuvens, se a cobertura média de nuvens do nosso planeta, da nossa região, ficasse só um pouquinho maior, ou um pouquinho menor do que ela é, isso mudaria, alteraria o clima de forma absolutamente drástica. Normalmente, a gente não liga muito para as nuvens. A gente não dá muita importância para elas. Apenas as crianças que gostam muito de observar as nuvens. E aqui a gente convida de volta as crianças e as crianças de todas as idades também a contemplarem as nuvens através desse observatório que vai mostrar os diversos tipos de nuvens e fazer uma comparação. Olha, que nuvem que você está vendo agora no céu? Dá uma olhada para o céu e dá uma olhada aqui no observatório. Vê que nuvem que você consegue identificar e as características dessas nuvens. Existem dez tipos de nuvens que a gente pode observar no céu do mundo inteiro. Todas as nuvens que a gente observar vão se encaixar em algum desses dez tipos principais de nuvens. O painel vai mostrar todos eles, suas características, todos com textos lúdicos, até divertidos, convidando pessoas de todas as idades a se encantar por esse lado do bioma, que é a cobertura celeste sobre nós. Esse observatório é único no país. Alguém pode pensar, não, é único porque ninguém pensou numa loucura dessa, só você. Não! Na verdade, existem observatórios de nuvens nos Estados Unidos e na Inglaterra. Se vocês forem procurar termos em inglês, vocês vão encontrar Europa e nos Estados Unidos. existem observatórios de nuvens também que convidam as pessoas a fazer a mesma coisa, a se importar com essa cobertura, a preocupar-se, a se interessar com esse lado da ciência que a gente normalmente ignora no nosso dia a dia e que não é falado normalmente nos livros didáticos também. Na Europa, nos Estados Unidos, existem vários observatórios de nuvens. Aqui no Brasil, só tem um, pelo menos até agora, que está lá no parque da cidade. Sim, todos os outros observatórios de nuvens que ficam mundo afora são muito parecidos com os nossos. Não são sofisticados, são empreendimentos simples, simplórios. Você vai olhar o céu a olho nu e fazer uma comparação do que você está vendo com aquelas instruções que estão sendo dadas. É uma coisa relativamente muito simples e de baixo custo, mas que tem um impacto muito grande. Escolas marcam, agendam com a gestão, com a administração do parque para ir lá, para visitar, para ver esses espaços. Trabalham esses conteúdos que são transdisciplinares transdisciplinares com seus alunos na sala de aula. Então, esse observatório de nuvens, que por enquanto é o único no país, a trilha do sistema solar também é uma das poucas. Existem outras escalas de planetas do sistema solar no Brasil, é verdade, algumas ficam todas na região sul e sudeste, não há nenhum no nordeste. E todas as escalas do sistema solar que existem no Brasil, escala de tamanho, caberiam no dedo da mão, menos de cinco no país inteiro. Então, a trilha do sistema solar também é uma das poucas que existe. E esse observatório é o único do Brasil, o Observatório de Nuvens. E é, como eu falei, um convite para olhar o céu, que é parte do bioma também, é parte da natureza também, a gente contemplar o céu. E para não dizer que a gente não fez nada especificamente em astronomia, na parte dos corpos celestes, dentro do parque da cidade, a gente aproveita o entardecer no parque também. Tem um programa chamado Astronomia do Parque, que periodicamente chama as pessoas para, no finalzinho da tarde, observar alguns corpos celestes que já estão sendo visíveis no cair da noite, antes do parque fechar. Alguns planetas, como Vênus, Júpiter, ou a Lua, que em sua fase crescente é muito fácil de ver ou entardecer. Então, a gente leva, sim, telescópios lá para o parque para convidar as pessoas para fazer suas observações. Isso foi feito com bastante frequência, por exemplo, no ano de 2017, foi feito todos os meses lá no parque. E, naquele ano, teve um eclipse solar muito famoso, que foi visto aí, televisionado, nos Estados Unidos, e que aqui em Natal ele foi visto como parcial. Cerca de 40% do sol foi obscurecido. Olha a quantidade de gente que a gente conseguiu reunir de tarde, numa segunda-feira, no parque da cidade, para observar esse eclipse solar. porque ali a gente estava contando com equipamentos, estava contando com óculos de proteção. Então, a gente fez o anúncio junto com a prefeitura, fomos o anúncio à imprensa, para que as pessoas interessadas fossem lá e foram mais de 500 pessoas que foram, naquela segunda-feira, observar esse eclipse. Então, essas são algumas das atividades educacionais que são desenvolvidas no parque da cidade, num tema que, aparentemente, foge, não foge de jeito nenhum, mas, aparentemente, você não encontra uma conexão direta, que é a parte da astronomia, com a parte ambiental do parque da cidade. No entanto, dá para fazer uma série de ligações. Tá bom? E, enfim, esse trabalho foi feito, não poderia ter sido feito, se não fosse o apoio da atual gestão do parque, que sempre nos estimulou com mais e mais ideias. Nossas ideias ainda não acabaram, ainda tem mais coisas que a gente gostaria de colocar lá no parque, nesse estilo de baixo custo e com grande impacto educacional. Então, tivemos o apoio total da gestão, da administração do parque e de toda a sua equipe para fazer essas iniciativas. E elas foram feitas também em parceria com o site Astronomia no Zenit, que não está dando para ver aqui, mas é um site de astronomia, de astronomia, de divulgação da astronomia, que esse ano está completando 20 anos de existência. Ele foi, começou a funcionar, ficou online em 1999. Hoje está com 20 anos e atualmente é considerado o mais antigo site de astronomia em atividade contínua no Brasil. Fundado aqui em Natal, e é o mais antigo site de divulgação de astronomia do país, atualmente. e a gente atualmente deve continuar, porque não dá para ficar mais antigo do que ele. E foi feito em parceria, todas essas instalações foram feitas em parceria com ele e também com algumas instituições, como, por exemplo, a UNIRN, que sempre foi, sempre esteve nos apoiando em todas essas iniciativas, o Relógio do Sol, as trilhas, sempre com a parceria deles também e da Prefeitura Municipal. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês visitem o parque, vejam essas instalações. quem foi educador, leve seus estudantes lá e nos estimule, porque esse tipo de iniciativa não requer muito recurso, requer vontade, requer voluntariado, requer amor por educação. E a gente pode fazer muita coisa com isso. Obrigado. Eu acho que essa apresentação do astrônio José Roberto, ela fez com que todo mundo, fez com que a parte que o parque executa, atingindo seus objetivos de preservação, educação e pesquisa científica, ela é feita de uma maneira completa. Então, o parque, ele abre de 5 da manhã às 18 horas, de domingo a domingo, em dia nenhum do ano a gente fecha e todas as atividades voltadas à educação ambiental, à preservação e à pesquisa científica, ela acontece todos os dias do ano. E a gente já está no segundo grupo de imóvel de citação do país. No ano passado, a gente recebeu 320 mil visitantes. E a cada ano, o parque tem uma cresce de visitação, o que já coloca a gente no segundo grupo de imóvel de citação do país. E todo esse trabalho, ele é um trabalho feito com planejamento de uma equipe e que acontece de segunda a domingo. Quem chegar no parque no domingo tem todas as atividades, quem chegar na segunda-feira também. E as escolas e os grupos, ele passa por um processo de agendamento e planejamento. Então, a gente está inserido na pesquisa científica, por isso que é importante o parque está inserido nesse evento e que vários trabalhos de pesquisa científica estão sendo planejados ainda para 2019. Zé Roberto colocou tão bem, o parque se une muito à universidade, porque a gente faz lá ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente sempre coloca que o parque é um espaço de conhecimento, lazer e qualidade de vida. E que esse ano, a gente vai criar em outubro a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia dentro da Semana Nacional, que há quatro anos, que é exemplo da Universidade Federal, do Instituto Federal, o parque faz a sua Semana Nacional. Só que, nesse ano, vai ter essa inovação, vamos ter a primeira semana municipal de Ciência e Tecnologia, trazendo toda a pesquisa científica, toda a academia, para a gente ter uma semana no parque voltada à questão da pesquisa científica da educação e da preservação. Então, esse é um trabalho que é feito pelo parque, que apenas é um trabalho para atingir os objetivos da unidade de conservação, que é educação, pesquisa e preservação. Muito obrigado. Obrigado.